Olá chicos, estou aqui de novo. O canal Match Music deixou de existir, adiós Match Music. Eu manito, uma triste notícia para vocês. Lamentablemente queda o canal Isat, mas vai finalizar em um par de horas. Aprovecha-la, passadas vezes as duas horas. O canal deixará de emitir e nunca mais se levou a ver. Assim é, tristemente, uma vez que desaparece o canal Isat, não se lhe volta a ver mais, aprovecha estas horas. Como disse Brasil, queda um par de horas para que o canal deixe de emitir. Bom, nos vemos depois, tardare menos que a vez anterior em subir o último vídeo.